Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hacktech. Hoje a gente vai falar sobre o MetaBônus. O MetaBônus, pra quem não sabe, é um adaptador que ele transforma, né, ele tira o fator de crop da sua câmera, porque a GH5 é micro 4T, então ele tira o fator de crop e aumenta um pontinho de luz aí pra sua câmera. Ele não vai fazer grandes maravilhas, mas ele te ajuda nesses aspectos. Quando a gente comprou, a gente utilizou o MetaBônus 0.64. Tem o 0.64 e o 0.71. Qual que é a diferença dos dois, já pra você saber? O 0.64 só cabe lente full frame, e quase todas as nossas lentes eram lentes full frame, então a gente comprou o 0.64. O 0.71, ele cabe também lente crop. Se eu estiver errado, me corrija aqui embaixo nos comentários, mas até onde eu saiba, é isso. A gente tava em dúvida entre os dois, o 0.64 foi o que mais atendeu a gente, e a gente foi direto nele. Qual que é a vantagem e desvantagem de você utilizar o MetaBônus? O MetaBônus, além de ter ajudado a gente a não ter que trocar todas as lentes, né, pra poder usar a lente nativa, ele ajudou a gente nesse aspecto de tirar o crop e de ganhar mais luminosidade, mas ao mesmo tempo, ele era mais uma coisinha que você tinha que colocar na câmera, mais uma coisinha que você tinha que carregar pros lugares, ele é bem sensível. Hoje você tem uma gama de MetaBônus pra você poder utilizar, MetaBônus é a marca, né, a gente tem uma gama de adaptadores pra gente poder usar, tem Vultrox, tem MetaBônus, tem os adaptadores da Sigma, eu não sou o cara experto em adaptadores, mas eles têm vários, com vários preços diferentes. O MetaBônus é um dos mais caros entre eles, e um que te entrega uma qualidade muito legal. No início eu ficava pensando se a câmera ia ter um peso aqui, né, que teria perigo de romper, de quebrar, mas cara, é um produto de altíssima qualidade, então não tem problema de encaixe, pelo menos a gente nunca teve, ele nunca teve problema de desencaixar nem nada. Então vale muito a pena se você tá migrando de alguma marca, tipo a lente Canon, por exemplo, pra sua câmera, ou então se você tá começando do zero, comprando hoje um GH5, por exemplo, um G85, eu te indicaria a não utilizar MetaBônus e ir direto nas lentes que são pra micro 4T, né, as lentes que são em caixa direto, porque aí você elimina mais um item, você não vai depender disso pra conseguir filmar. O foco, muita gente pergunta, o foco automático funciona utilizando MetaBônus? Funciona, mas não é aquele desempenho não, viu, ele é muito, muito, muito lento, eu particularmente nunca utilizei o foco automático dentro do MetaBônus, então se você tá esperando que ele tenha um desempenho aí, não é lá aquelas grandes coisas. Se você também não tem Panasonic, mas você tem Sony, e você tá em dúvida aí se você vai utilizar ou não MetaBônus, você tá entrando direto, cara, vai pra lentes da marca, beleza? Você vai ter um desempenho muito melhor, o foco vai funcionar, cara, se você for fazer foto, você vai ter todos os features da câmera, você não vai ter problema com isso. Mas se você tá vindo de outra marca, vale a pena utilizar, ou então se você tá querendo utilizar uma lente específica que só tem pra aquele tipo de encaixe, aí vale a pena usar o adaptador. É isso, guys, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha esclarecido, coloca aqui embaixo nos comentários se você usa ou não MetaBônus, e qual foi a sua experiência. A gente se vê no próximo Rectec, beijo, se inscreve, deixa o seu like. E aí E aí Obrigado.